Se você já viu seu cachorro comendo mato ou grama, provavelmente já se perguntou por que eles fazem isso. Será que eles estão passando mal? Ou será que é apenas instinto? Convenhamos que esse comportamento pode parecer estranho para humanos, mas é muito comum em cães e até gatos também. Proprietários de cães e veterinários frequentemente tentam descobrir a causa real de cães comerem grama, mas o comportamento ainda assim é um mistério. Porém, existem algumas razões principais pelas quais os cães se envolvem nesse comportamento estranho. Por isso hoje aqui no Fato de Pet, você irá saber o porquê os cachorros comem mato e como saber se isso é realmente um problema ou não. Então já deixa um like nesse vídeo para que alcance mais pessoas e se inscreva no canal para ficar por dentro de nossos vídeos novos toda semana. Bom, existem algumas razões pelo qual seu cão pode estar comendo grama. Primeira razão, entediado, estressado ou chateado. Alguns veterinários acreditam que os cães comem grama porque são entediados, estressados, ansiosos ou chateados com alguma coisa. Alguns cães têm probabilidade de comer grama quando acreditam que estão sozinhos no quintal, o que contribui para a ideia de que ficam infelizes ao fazê-lo. Alguns veterinários também acreditam que os cães comem grama porque isso chama a atenção dos donos, que é algo que eles desejam. Mesmo que eles digam para parar de fazer, os cães percebem isso como atenção. Segunda razão, instinto. Pode haver algumas razões instintivas para que esse comportamento aconteça. Os cães vêm de ancestrais caninos selvagens que comiam todos os animais que podiam caçar, incluindo o conteúdo do estômago desses animais também. E esses conteúdos geralmente incluem a grama que esses animais comiam. Acredita-se que até grande parte dos lobos modernos às vezes comem grama, seja propositalmente ou junto com sua dieta regular. Terceira razão, gosta do sabor. Finalmente, há um outro motivo psicológico para os cães comerem grama. Eles simplesmente gostam do sabor que a grama tem. Alguns cães comem grama apenas em determinados locais ou em certas épocas do ano. E isso contribui para a ideia de que gostam do sabor e da textura da grama que mastigam. Quarta razão, física. Pode ser menos provável que os cães ganhem algo fisicamente comendo grama. Mesmo assim, pode haver alguns motivos físicos que contribuem para esse comportamento. Confira essa lista para ver se você percebe algo que possa descrever no seu cão. Primeiro, enjoo. Muitos donos de animais acham que os cães comem grama porque tem problemas estomacais. Isso provavelmente ocorre porque o comportamento está ligado ao enjoo e ao vômito. No entanto, é realmente difícil saber se o cão está vomitando ou não por comer a grama. Ou se ele está vomitando porque seu estômago estava embrulhado e ele achou que a grama o ajudaria. Segundo, uma resposta dietética. É possível que os cães comam grama porque precisam de mais fibras em suas dietas. Se você notar que o seu cão está comendo grama com frequência, especialmente logo após uma refeição, ele pode perceber que não está digerindo da maneira que deveria. Comer grama suficiente pode fornecer as fibras de que ele precisa para processar os alimentos de maneira mais adequada. Você pode tentar conversar com seu veterinário e mudar a comida do seu cão para uma dieta rica em fibras que inclua fontes saudáveis de nutrientes de que ele precisa. Terceiro, problemas de estômago. Por sentir que não está bem, os cães podem querer comer grama ou mato para tentar amenizar essa situação. Se seu cão apresentar sintomas de problemas estomacais, se ele vomitar muito, mais de uma vez depois de comer grama ou se tiver diarreia frequente e aquosa, é hora de marcar uma consulta ao veterinário. Os cães são propensos a vários distúrbios digestivos e estomacais muito perigosos. No entanto, esses problemas geralmente podem ser facilmente tratados pelo seu veterinário. Mas agora, o que fazer se seu cachorro continuar comendo grama e vomitando? Deve se preocupar? Se seu cão come grama com frequência, mesmo que vomite ou não, provavelmente não haverá grande preocupação. Eles podem estar apenas respondendo a uma necessidade psicológica de fazer isso. No entanto, você deve examiná-lo no veterinário regularmente para ver se há parasitas, apenas para ter certeza de que ele não está pegando nada ao consumir o mato. Você também deve tomar cuidado de que eles não podem mastigar a grama que foi tratada recentemente com pesticidas ou outros produtos químicos, pois isso pode ser muito perigoso e até tóxico para os cães. Contanto que seu cachorro não esteja pegando parasitas ou consumindo produtos químicos tóxicos, eles provavelmente estarão bem. No entanto, sempre consulte o seu veterinário para ter certeza. E se for realmente o mato que está fazendo mal ao seu cão e você tem que fazer ele parar de comer imediatamente, a melhor forma de conseguir isso é adestrando. No primeiro link da descrição, você vai encontrar um programa completo de adestramento para você treinar o seu cão de qualquer raça com apenas alguns minutinhos por dia, de forma profissional, mesmo que você não entenda nada do assunto. O link está aqui embaixo na descrição. Bom, muito obrigado por ter assistido e até mais!